Bom dia, bom dia, gente. Mais um café da manhã aqui, ó. O Beto já tá tomando o dele. E aí eu acabei de pegar aqui minhas coisas. Hoje eu peguei um pãozinho com ovo, queijo e presunto. E aqui tem um pão de queijo, um bolinho e um mamão. E aí, amor, bora pra mais um passeio hoje? Vamos lá. O dia hoje tá lindo, amanheceu assim, maravilhoso. Hoje vai dar pra curtir bastante. Gente, olha que bacana isso aqui. E a pérola adora, né? Não pode ver um balanço, algo que rede, algo que faça esses movimentos que ela adora. É, parecendo uma madame. Aqui na parte de fora do hotel é bem bonitinho. Ó, tem essas poltronas aqui, né? Fica bem bacana. Ó, o formato do hotel é assim. Lindo, lindo, lindo. Estamos aguardando o Uber, né? Ele sempre parou aqui na frente. Aí a gente já fica aguardando aqui. E hoje, com esse tempo maravilhoso, conseguimos botar um vestido. Uma rasteirinha também. Eu trouxe um monte de roupa, gente, mas praticamente não conseguimos usar nada, né? E aí hoje deu pra sair assim. O Uber já tá chegando. Na verdade pedimos 99 dessa vez, né? É, deu mais barato. E bora lá, bora passear. Bora. E aí, filha! E aí, filha! E aí! E chegamos aqui agora no Vale dos Dinossauros, em Canela. Olha essa entrada bem bacana. A recepção é ali, né? Vamos lá agora. O 99 acabou de nos deixar aqui na frente. Deu 17,98. Pra vir do nosso hotel até aqui. Ó. Tá vindo um carro lá. A Pérola tá querendo dormir, gente. Bem no dia do passeio, na hora do passeio. Vimos aqui por conta dela, que ela gosta de prestar atenção nas coisas, né? Vamos entrar aqui na recepção pra ver como que é. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tá te filmando, tá? Tranquilo. Então, gente, na primeira parte do passeio, a gente vai fazer um registro de vocês, tá? Pra vocês verem durante o passeio. Se tiver alguma coisa que eu queria colocar aqui em cima pra não aparecer no registro, pode ficar à vontade. Aí a gente vai se posicionar ainda aquele verde daí, tá? Ah, tá bom. Olha lá na parede agora, vamos assustar, assim, ó. Olha lá na parede. Tá pra ver. Tá? Tá assustado. Vocês vão ficar de dente pra mim vão fugir, porque a gente tá fugindo de dinossauro. É pra ver. Enquanto eu entro assim, os caras de assustados, tá? Consegue abaixar a palma? Aham. Vamos abaixar a notícia, não? E você é amigo? Vamos ver o desenho, ó. É com o papel? Com o papel. Pera, olha aí, Pera, olha o dinossauro. Aí, olha lá, chiquinho, eu cinto lá e eu vou colocar lá em cima. Eu vou pegar lá assim, ó. Pera, olha o dinossauro, Pera. Tá ligado de pessoal. Aqui. Aqui, Pera, olha o dinossauro, Pera. Mas se você me deu pra não ganhar quase, Pera? Pera, olha o dinossauro. Pera, olha o dinossauro. Pera. Mãe, ai, o que que é? Pera? Pera, olha o dinossauro, Pera. Pera, olha o dinossauro. É, pra você ir pra tratar de você, ó. E aí, ó. Pera, olha o dinossauro. Pera, olha o dinossauro. Pera, olha o dinossauro. Pera, olha a TV. Pera, olha o dinossauro. Pera, olha. Agora é bem gentil, vocês vão lá vestir o meu checho dela, tá? Espera lá! Que cheiro, que estranho, gente! Vou colocar o nome dela na pasta de vocês, tá bom? Agora com os investimentos, vocês vão passar aqui do ladinho pelos potes e ele vai estar tirando pra vestir pra vocês, tá bom? Obrigada! Sejam bem-vindos ao Vale dos Dinossauros Canela Por favor, permaneçam sentados e apertem cintos Pelo menos 233 milhões de anos Foram um grupo animal dominante na Terra E descemos aqui da van E ali já tem um avião, olha que legal Não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica piscando por dentro Como se fosse um avião caído Aí aqui, ó, na parte de fora tem esses bancos pra sentar e tirar fotos, né? Agora nós vamos participar de uma trilha por ali, ó Bora lá Olha que já tem um dinossauro Ele mexe a cabeça E mexe os olhos também, que legal Bacana Ó, ali tem outro E aqui também tem uma ave Daqui faz barulho, ó E aqui tem uma ave que se mexe Nem sei o que é aquilo Um dragão, sei lá E aquele ali, olha amor, aquele ali mexe o rabo Olha lá Subimos aqui a escadinha Aqui é pedrinha no chão Mas dá pra passear com o carrinho Tem mais um? Olha, filha É o dinossauro Tá gostando? Tá descalça, gente Porque trouxemos duas botas As botas não cabem mais nos pés Tava cabendo antes de vir da viagem Agora já não cabe mais A sandália toda hora arranca e tira A sandália fechada ela não fica Tá descalça de novo, como sempre Olha que legal Olha esse Ah, esse daqui ele mexe os braços Ah, aqui, ó Galimino Galimino Tricerato Tricerato Nossa, 14 toneladas Caramba Olha isso, gente 14 toneladas Aqui tem mais uma espécie Tô filmando pra mandar pra Tia Nana pra mostrar o Lucas Ó, Dimitrodon 250 quilos Olha Acabamos de acessar aqui a loja De lembrancinhas, né Essas coisas assim, aí tem Ó, dinossauros, deixa eu ver o valor disso aqui Os valores, como é que a gente descobre? Bem, a gente tem eles aqui Ah, tá Ah, entendi, esse aqui já não tem 169 Esse ursinho aqui De botar na cabeça? Esse daí é um gorrinho pra colocar na cabeça Legal Tem um grande corpo dele aqui atrás Ah, tem um enorme corpo Ai, a pantufa, que legal Tem esse daqui também Esse aqui tem um chapéu e tem a rondinha do dia Oh, meu Deus Tem alguém que sai com isso? Ó, tem uns copos também bem divertidos Deixa eu ver os valores dos copos Tem esse assim também 35 esse Esse aqui é 39 Esse aqui é 39? Esse daí tem esse daqui Esse aqui é lindo Esse daqui é bonito Lindo demais Lindo demais Você coloca o sapato no congelador Ele vai congelar esse gel E você coloca o bebê do suco e temperatão ambiente E ele fica gelado Nossa, que legal 69,90 69,90 Esse aqui é interessante Gostei A gente tem também Brinquedinho promocional Onde de brinquedinho Já são de 19 Aonde? Ah, é aqui? Isso Legal Legal Os brinquedinhos Saindo aqui da loja Ah, é por isso que é proibido ali Amor Olha Ah, que maneiro Olha, filha Olha, filha Tá gostando, né? Olhando pra ela tá, né? Olha Aqui tem um grandão Aqui tem um dinobar Quando vem pra cá Carga viva É o que aí dentro, amor? Carga viva Tem um dinobar Olha Tem um carro virado Aqui tem um tubarão O tamanho desse tubarão? 60 toneladas E aqui tem um carro virado Vamos lá que ainda temos um longo caminho A percorrer pela frente E ver se o que tem aqui Deu de ocupar Olha, olhando Que maneiro Que maneiro O lindo dinossauro Olha Ninho De Pássaro Que? Ninho de Parasauro Nossa senhora Quem é que botou esses nomes Porque isso aí foi antes de Cristo, né? É Os dinossauros Parasauro Fala o que você acha O que você sabe sobre os dinossauros Eu não sei de nada, gente Eu nunca assisti nem o nome do filme É... O dinossauro O filme dos dinossauros Que é baseado nessas coisas aqui Eu nem nunca assisti o Beto Você já assistiu o filme? Eu acho que é Parque dos Dinossauros O nome do filme Foi esse nome que você falou na vó, não Foi esse nome Eu nunca assisti nem isso Foi, Parque dos Dinossauros Eu não vou saber Sobre esse filme É... Sobre os dinossauros Parque dos Dinossauros O meu pescoço dele, gente Esse daqui tá com pescoço comido, olha De tanto ele roçar ali, ó Ele tá roçando ali Fala, qual o nome do filme? Você lembrou? Juraxi Parque Juraxi Parque Quem já assistiu? Eu nunca assisti, não Fica até curiosa agora, né? Juraxi Parque Vamos continuar Aqui tem os estiracossauros Ih, estiracossauro rex É os perigosos? Esse aí é o bravo, hein? Esse aí come um outro Nossa Eles mexem os olhos e fazem barulho Interessante Olha esse aqui O tamanho do corpo Ou pro tamanho da cabeça? Da boquinha 5.5 caneladas Olha, eles têm até dente Nossa, que esquisito Nossa, muito grande Nossa senhora Ai, gente Tô um pouco decepcionada E você, amor? É, um pouquinho, né? Na internet Parece que é mais amplo, né? O parque maior É, parece que é bem maior Quando o pessoal mostra, né? Nós andamos ali numa trilha Que deu uma voltinha assim só Na verdade são duas trilhas E uma loja Mas a trilha Mas a trilha não é trilha, né amor? É um... Você roda assim, é no mesmo lugar assim É, é pequeno Muito pequeno É Não sei se vai dar a impressão pra vocês no vídeo Que aqui é muito grande Mas não é Realmente não é O espaço parece ser enorme Mas tá valendo Como você falou, né amor? Pra sair da rotina, né? Pra sair da rotina vale tudo, né galera? Vale tudo O importante é que trouxemos essa pequenininha Assim, pras crianças É Bem bacana É Passou agora um garotinho ali Que ele tá tipo impressionado Tá bem lá atrás Ele tá impressionado Ele olha, olha É tipo assim Pra eles é um negócio gigantesco Pra nós adultos também é interessante Quando a gente vem com a criança Mas como nós assistimos muitos E muitos E muitos E muitos vídeos Antes de chegarmos aqui A gente tinha uma outra impressão Agora eu quero falar sobre uma coisa com vocês A moça da foto Veio oferecer a foto pra gente E aí na primeira cabine Ela ofereceu por 500 reais Seis fotos Por 500 reais, gente Tá até ali Tô falando até perto Seis fotos por 500 reais Aí Falei que não Que não dava, né? Tá bem ali, ó Aí quando nós andamos um pouquinho mais na frente Ela falou A gente faz uma promoção pra vocês Faz por 200 reais Aí eu também falei Não Seis fotos por 200 reais Também Não dá pra levar agora Ela A gente faz uma outra promoção pra vocês A gente oferece por 100 E dá 4 impressas Se tivesse mais duas cabines pela frente Eu saia 10 reais As fotos ficaram lindas Eles também não permitem Filmar a tela Realmente prende, gente Dá vontade de levar, gente Porque as fotos ficaram lindas Lindas Mas Não sei Não sei Não sei se Não sei se Não sei se Não sei se E a fire, for all that you burn Cause the flames already hide all over the world The world I've been so deep down under the ground Looking for answers I couldn't find So far from home Down in the world below Hey, now I can reach out and touch the sky Cause you make me fly like a hummingbird into the night Just had no clue Until I first laid my eyes on you Olha que legal Feitaram toda essa parte aqui Com dois banquinhos E uma mesa bem no meio com buraco Aquele ali é diferente Achei muito legal essa ideia E esse daqui já não tem o assento I'm the landscape you need to see You are the artist I'll never be I'm so sorry I never stay Overreact and just walk away Take me back to the place I know I have the power to let things go I'm so lost I can't see the shore You know what that means We've been here before I lose my self-restraint I think we're done Then you add more pains I calm down and watch it dry And there it is Bye Love, love Love, love A gente chega aqui em Canela Estamos em frente à Igreja da Pedra Aqui de Canela E olha só que linda Já quero tirar uma foto aqui Descemos do Uber bem ali, né? Vou colocar o valor aqui na tela pra vocês Porque a gente sempre mostra Porque vocês ficam curiosos pra saber Se vale a pena alugar carro Ou então ficar andando de Uber, tá bom? E aí vamos conhecer várias coisas por aqui também Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar com a gente aí Tá bom? Então bora lá Consertando aqui pra vocês É a Catedral de Pedra Eu falei Igreja da Pedra, né? É a Catedral de Pedra, tá bom? Muito lindo, né? Lindo demais, né? Uhum Ela é mais bonita do que a de gramado A de gramado, né? Tudo detalhado Ali é o que? Aquela lateral ali É o que ali? Não, ela ali Em frente à igreja É a única loja de frente à igreja Aham Estamos aqui agora dentro da loja Canela Pura Que fica em frente à igreja mesmo A Catedral Olha lá, a igreja bem ali, ó A Catedral E aí achamos algumas coisas bem interessantes Primeiro que eu tô apaixonada aqui nesse casaco 379 Olha que lindo No Rio, né? Sem juros No Rio pra usar isso aqui É comprar pra deixar guardado Olha Lindo demais Cadê, amor? Que você achou? Essas touquinhas aqui 49,90 Olha que bacana Essa aqui é linda Uma graça mesmo Aqui Oh, que fofura, gente Tem assim também, ó Bem gostosinhos Meias, toucas Muito fofo também Olha essa touca, amor Que lindinha E por dentro, olha É super aconchegante Fofinho Ah, ali tem uns casacos É tricô, né? Que fala Sim Esses são os jantar infantis Olha Esses aí são fabricação nossa Ah, que legal Vocês que fazem Sim Quanto que custa esse? Esses são até meninos Tá 129,90 129 cada um, né? Nossa, que legal Esses são os tédis Ah, é tipo um roupão Não, é que esse aqui é casaquinho mesmo E os infantis do tamanhinho dela Quando ela cresceu um pouquinho mais Olha, tem as orelhinhas Tem as orelhinhas São os tédis Que coisa mais linda Esse é quanto? 199,90 Nossa Que bacana A pérola entediada já Esses são os masculinos É Aí, amor, pra você Literalmente pra neve, né? 439,90 Eles são bem quentes Eles são todos forrados É Bem reforçados Que legal Bem bacana Ah, esses aqui são sem braços Só pras costas, né? Isso Isso aí é quando tá na meia estação Que daí tu não quer vestir uma coisa muito quente É É Que é muito importante isso Ó, aqui tem uns Assim também, ó Esses são os tédis adultos 249 E eles são térmicos? Sim, esse aí é térmico E ele é reversível O uso dos dois lados E ele tá em oferta também Gente, tô encantada Ah, tem até blusinhas, olha E esses são os de verão Que é o que a gente ainda tem de verão, né? Então é uma promoção Fresquinhas 29,90 Você acredita que eu não trouxe uma blusa assim Eu trouxe uma blusa de manga Tudo alcinha Como é que pode? Tu te prepara pra ficar aqui essa semana toda? Até quinta-feira Pois é Ai, deixa eu ver quanto que é essa aqui Olha Deixa eu ver Essa tá sem preço 59,90 59 Ó, a pretinha básica Muito bom A gente vai continuar passeando por aqui E aí depois a gente volta aqui com calma Tá bom? Só pra não ficar carregando muito peso Porque o carrinho já tá Obrigada Olha esse aqui, gente Que coisa linda Pra proteger os ouvidos 49,90 Muito bacana Esse daqui, né? Sim Obrigada, viu? Loja linda Muita coisa linda Essa loja, gente Fica bem em frente aqui, ó Bora lá Malha Sul Olha que legal esse estilo Eu gosto dessas casquinhas assim Olha, 289 Bem bacana esse modelo Achamos uma Renner Bem grandona Essa aqui Bonita, olha Toda de vidro Bacana A galera que vem pra cá, ó Precisa de uma roupa Na Renner Eu acredito que possa encontrar Uns valores bem acessíveis Né? Mais do que nas lojas Daqui mesmo Porque como vocês viram aí Um casaco Trezentos e pouco Quatrocentos e pouco Aqui você deve achar alguma coisa Que cubra seu frio aí Mais em conta Achamos uma galeria aqui Que tem um trem Olha que bacana E parece que tem uma loja Aqui dentro Desse trem Deixa eu ver se consigo Filmar aqui pra vocês É uma loja Interessante Ah, é? Eu sei que fosse um contender 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 É tenner? Contender Contender Deixa eu ver o que tem aqui Ah, é banheiro Ah, aqui que é o restaurante Mó, olha Ah, que maneiro Gente, aqui é um restaurante Olha isso Dentro Do negócio Que top Que interessante Olha Começa Com mesa Aposta Tudo Ai, aqui tá aberto Olha Tem uma janela aberta Que interessante Tá vendo um trem? Olha o trem Olha o trem Aqui em Canela Aqui em Canela Tem uma praça E O parquinho é bem grande ali, ó É bem fresquinho Só que aqui não tem muita coisa pra fazer, né amor? Hoje estamos perdidos Não tem não Sem ter ideia Eu realmente não tenho coisa pra fazer Pera logo do rio Deixa eu botar ela aqui agora Não tem tanta coisa Pra gente ver o nosso próximo destino Selfie é gramado Chegamos aqui agora Vamos entrar pra ver Como que é, né? Ouvimos falar muito bem sobre aqui, né? Agora realmente lá dentro Que vamos conhecer um pouco mais A gente não sabe Tem nem ideia de como que é lá O Beto que não é muito chegado O negócio de foto Falou que talvez não interessa muito a ele não, né amor? Ah, não Mas como eu trabalho com essa área de Gravação, fotos Eu acho que talvez Seja interessante pra mim Então bora lá Vem comigo Bem aqui na entrada Já tem essa parte aqui, ó Vou fotografar Nossa, que lindo aqui Ah, que legal Deixa eu tirar foto Ah, o Beto podia estar sentado aqui É Show O Beto Deixa eu tirar uma foto sua Aê Não tá servindo Só pra ele Olha essa parte aqui do cavalo Achei interessante Aê Pode filmar aqui Obrigada Saímos da área agora Que é uma área exclusiva Que a moça falou que não pode filmar E aí vamos Concer com os outros lugares Ó, tem esse daqui Que é bem colorido Ah, olha esse aqui Muito fofo É uma girafa No alto Vai, tira uma foto Segurando a girafa Vai lá, vamos ver Tem essa parte aqui Aqui tem um fundo verde Que é muito bacana O fundo verde Ó, essa parte aqui Ah, isso aí é bonito É bonito Aqui, ó Olha, filha Olha, filha Que linda De mamãe Filha, pera lá Pera lá Pera lá Que linda Pera aí Pera aí, tá aqui no rosto dela Sei lá, você tem que fazer Não é assim não? É É Perola 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 Tirar foto minha com ela agora É É Maçã 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 do amor Aí, filha Maçã do amor Filha Vai Pera lá Filha Ei Olha o TikTok, filha Ali também tem gente Olha só Aí tá bom Ei, filha Olha que lindo esse corredor aqui Ó, tem coisa ali pra descer É cheio de coisas aqui Aqui tem um avião O que é? É bom, gente O que é isso? Ah, banheiro Olha, aqui tem um avião Pra tirar foto Deixa eu filmar rapidinho, gente Olha Ô, Beto Abusada Entrou Aqui é a cabine do avião Sentei aqui dentro, gente Pra ver como que era Legal Aqui atrás tem esse banco É Tamo banho de chuva Tem que botar essa música Vamos dar direto o ator Ai Tira foto Vai Filha Pera Ei Filha Além desses cenários Tem isso daqui também Que eu achei uma graça Tem isso aqui do hambúrguer Não, acho que do hambúrguer não Esse aqui é um Acho que esse é um Macarrão, né? Tem um pirulito também E ali tem um Esse pirulito aqui Gente, nessa parte aqui Tô indo Cadê? Vamos ver o que o Beto achou maneiro Ah, o da bicicleta Oi, filha Que joada É mamãe Com sono Bacana Deixa eu tirar essa moto Nossa, tem uma cadeira gigante ali, ó Nossa, vai querer animatronicamente? Era Fiz o pérola deixar Ó, tem aqui uma cadeira gigante Isso aqui eu não sei o que que é Deve ser o rádio de antigamente, né? Nossa, olha isso aqui É um Aranha Aranha? Ah, é uma aranha mesmo Aqui tem outros cenários Como esse Ele é mais lindo Olha que lindo Pérola tá chorando Porque ela não gosta de Escuro não, gente Ali tá muito escuro Olha que coisa mais linda A inspiração daqui Gente, perfeito Aqui, ó É uma madeira Aqui Também é madeira Espelhos Olha, tem essas flores aqui Árvores Pra todo lado Coisa mais linda Aqui, ó Tem uns galhos Olha, filha Tá enjoada Tá enjoada Ali são insanitários, né? É Deixa eu ver Ah, tem um trocador Não Ah, aproveita e troca ela Interessante Deixa eu forrar um negócio aí, né? Deixa eu pegar um negócio pra forrar também Olha, gente Também tem na sala do ouro Me lembrou lá a casa de papel Sala do ouro Sala do ouro Sala do ouro E aqui também tem essa parte aqui, ó Com balanço Muito bonito, por sinal Ó, esse aqui também Top, né? São uns ambientes bem bonitos aqui E mais uma vez estamos aqui Johnny Hawkins Johnny Hawkins Pedimos aqui um ovo maltine É, esse daqui custou 36 reais Cada copo desse de 500, tá? E hoje não estamos pelo Prime Porque no Prime você só pode usar uma vez só No mesmo estabelecimento Como usamos ontem Hoje já não dá mais pra usar E acabamos de encontrar uma seguidora Que ela tá sentada bem ali, ó Só que aí A gente conversou um pouquinho Acabou que nem gravamos, né, mano? É isso, gente Deixa eu tomar aqui meu ovo maltinho E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos para o cara de mal É filha Hoje é o dia da pizzaria cara de mal Já estamos prontos A pérola já está toda arrumada Estou levando uma touca para trocar depois E o sapato da hora ela arranca Então ela está assim, chique Que chique essa menina A pérola já está toda arrumada Como vocês viram aí, gente De início tem uma apresentação Depois eles nos levam até a mesa Nos apresentam tudo E é muito bacana Porque a pizzaria cara de mal em Gramado Vai muito além de um restaurante E com certeza ela já se tornou Uma das principais atrações temáticas Da Serra Gaúcha Na realidade são dois restaurantes O porto cara de mal E o navio cara de mal Eles ficam um ao lado do outro Olha aqui, filha Nós fomos no navio cara de mal E nele você terá a sensação De estar a bordo num navio Cheio de tesouros, especiarias e piratas Um tanto quanto animado E aí eles fazem toda a apresentação, gente Eles fazem várias brincadeiras também Tem a parte musical Tem a parte também que eles dançam Eu vou mostrar tudo pra vocês Na mesa tem um tablet Que aí você consegue fazer todos os seus pedidos Chega até você através desses pedidos no tablet Também tem uma roleta Que você pode botar se você quer pizza doce ou salgada Ou somente doce Ou somente salgada Gente, os pernas querem saber Da onde essa gente bonita A luz é em Campo Alves Mas a luz está saudável E está com o sonho também São outros nossos convidados que estão vindo Gente, tem barujo Tem barujo vindo do Hobbit Do nosso país, do Norte Nossa, que coisa é isso Nossa, que coisa é branco aqui A barulha, a barulha, a barulha, a barulha E aí lá é o seguinte Eles fazem toda a apresentação Depois eles vão servindo a pizza E depois tem mais apresentação Depois mais uma rodada de pizza Por último, a última apresentação E aí você está liberado Nós entramos às seis E saímos às oito e meia E vale muito, muito, muito a pena Vou deixar vocês acompanhando aí um pouquinho Eu não vou gaguejar não Mas, peraí, o que foi que aconteceu com o prato rapaz? O que aconteceu com o prato rapaz? Acontece que esse, mas o jovem com a marina de braço Bicha forte Ele não mistura pizza doce com salgada Uma outra coisa que eu estava muito preocupada Era referente ao barulho Porque eu pensava que o barulho era muito alto Na verdade nem é, gente Nem é tudo isso É super tranquilo As luzes também não atrapalham as vistas Mas eles dão um abafador Para a criança usar Nós até colocamos na pérola Mas realmente eu não vi que seria tão necessário assim Mas nós colocamos para prevenir Achei muito bacana A pérola amou Ficou prestando atenção em tudo Inclusive brincou até com os piratas, né? Eu achei que ela ficaria com medo Mas nada disso aconteceu Ela gostou Ela riu, brincou com todo mundo E foi muito legal Muito divertido mesmo Uma experiência única E eu fiquei totalmente apaixonada E quando eu voltar a Gramado Com certeza eu quero participar de novo Também tem uma sereia Muito bacana Aquela passa Colocando pedrinhas nas crianças Fazendo maquiagem Tá? Então tudo que envolve ali É para a família Não é nada somente para adultos Envolve a família Tinha várias crianças menores Tinha bebê também junto Não era só a pérola Então assim Vai de cada um, né? Querer ir É um ambiente muito bacana Eu me senti muito em casa Muito tranquilo mesmo Passou tão rápido Que eu nem percebia o horário Se eu pudesse eu ficava mais Você comprando um ingresso cara de mal Além de tudo que eu já expliquei Ele inclui um rodízio espetacular Nós amamos a pizza E tem mais de 80 sabores disponíveis Além das apresentações O ambiente é temático Incrível Eu deixei para vocês O valor na tela Do jantar adulto Caso nós pagamos pelo Prime Pagamos somente uma vez para dois Tem valores também de criança Mas não inclui no Prime Que é somente para adultos Mesmo duas pessoas, né? Tem crianças não pagantes, tá? De 0 a 4 anos São isentos Bom, gente Acabamos de chegar da cara de mal E foi sensacional Olha, eu acho que foi um dos melhores eventos, né amor? Maravilhoso Que nós participamos daqui de Gramado Então vale muito, muito, muito a pena Nós fechamos pelo Prime E então nós pagamos Compramos dois e ganhamos um, né? Nós, no caso, compramos dois e pagamos somente um Pelo Prime Como a gente já explicou para vocês Vale muito a pena mesmo Nós fomos já às seis E às oito e meia que acabou Aí eles fazem o rodízio da pizza Depois fazem uma pausa Para apresentação Rodízio de pizza de novo Depois as apresentações novamente E foi assim Incrível mesmo Nota mil Nota mil, mil, mil mesmo Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso Entra no site, né? Que lá vai estar tudo explicando deles direitinho O Prêmio também está explicando direitinho Mas eu queria falar para vocês assim, ó Não deixem de ir Se vocês virem para cá Tá bom? Agora eu vou tomar um banho Gente, vocês podem ver aqui Pela minha cara, né? Eu estou atacada de alergia Por essa troca de temperatura Porque ao mesmo tempo que está muito frio Do nada vira um calor É, hoje estava 23, eu acho É, mas assim É muito diferenciado, sabe? É um 23, assim Que é muito diferenciado Do Rio E aí eu estou atacada, assim, de alergia Vou tirar aqui meu look Porque hoje eu me vesti de gala Para o evento E curtimos demais Espero que vocês tenham gostado aí De acompanhar esse vídeo E amanhã a gente continua Com um novo vídeo para vocês Valeu, galera Boa noite aí Tchau